Salve galera, Douglas Palatina era com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais uma gameplay do canal a gente foi invadido aqui surgiu uma invasão de vingança só que eles quebraram 5 paredes aqui da minha base mano 5 paredes pegaram até umas coisas ali legais mas só que eu fiz aí o macete que eu já ensinei para vocês tem vídeo no canal caso vocês não assistiram eu vou deixar aí na descrição para você poder estar acompanhando para você saber como que faz quando eles quebram muitas paredes ou quando levam itens que vocês acham importantes beleza então está na descrição o vídeo caso você não assistiu o macete aí que eu fiz e eles levaram de mim é que eu acabei não tirando print beleza do que eles levaram e do que eu consegui eles levaram só duas garrafinhas vazias então ficou muito legal outra dica que antes de a gente começar a invasão beleza é comer as apostas de peixes a receita aqui é bem simples e dá 10 minutos ali de menos barulho dentro da base de outros inimigos beleza deixa eu te mostrar aqui qual que é essa receita aqui ó é um perca e uma carpa beleza que faz as apostas de peixes aí certo? agora a gente tem 10 minutos aí para a gente poder estar fazendo menos barulho na invasão sucesso então bora vamos pegar lá eu acho que eu não tenho e rapaz olha lá eu vou levar esse motor aqui mesmo depois eu tiro se bora já surgiram aí as pegadinhas do indivíduo base player 5608 tá ok então vamos lá fazer essa invasão para ver se tem itens bem legais aqui dentro desta base bora beleza chegamos aqui é mudei meu cachorro né coloquei o dark 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 pegar já moto ali para a gente poder estar vendo como que é a base mas eu estou pelo controle aqui é diferente certo e rapaz incômodo só vamos circulando 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 opa virar é uma base bem pequena deixa eu colocar a moto aqui mesmo vou explodir aqui ó 21 de barulho o normal é fazer 22 certo então fez um a menos deixa eu refinar todos esses baús aqui primeiro olha lá os zumbis veio hein deixa eu fazer a eliminação deles rapidamente beleza agora continuando aqui ahn tá quebramos quebrar logo esses baús tudo e rapaz veio mais zumbi deixa eu eliminar eles aqui rápido já era e quebrar tudo quebra tudo ó será que vem outra ordem não é horda né horta vem outra horta certo quebramos tudo que tem aqui vamos pegar vamos ver o que tem de interessante agora esses martelos como eu usei bastante para fazer modificação Eu vou levar tudo de novo, mano Ih, mano, eu tô comendo aqui Ah, mas tem espinho, qualquer coisa eu morro pro espinho Vou levar todas essas coisas Certo, por enquanto deixa isso daí Ô, rapaz, gasolina, muito bom A roupa já tá estourando E por mais que seja ruim Tá melhor que a minha Ahn Tá, vem pra cá Ó, uma roda aqui, ó Hehe, rapaz, já vai poder evoluir a moto Levar só 20 desse Ok, certo Os baúzinhos parecem que tão bem mishuruk Vamos ver se a gente encontra aqui os 6 bilhetes ali Eu acho que tem mais bilhetes lá do outro lado Ô, pilha Ah, mano, aqui foi bom, ó Placa de aço Ó, mais 2 galões de gasolina aqui Dois motores Esse aqui tá mais novo, não Não tá mais novo que o meu, não Beleza Deixa eu colocar algumas coisas aqui na moto Gasolina pra cá Certo Corta ali Mano, esses machados eu vou levar de volta também Certo, já lutou a moto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ô, rapaz, chave inglesa Circuito Carne Câmera Câmera Não vou levar uma câmera Beleza, acho que é isso, hein Ó, 7 peruzinho Tá bem melhor que o meu Esse daqui, tá Então, fechou Tem mais alguma coisa ali fora Gente, vamos abrir o baú que tem ali fora É, deixa assim por enquanto Depois eu dou uma analisada aqui Pra ver se tem Mais alguma coisa Eita, veio mais zumbi aqui, cara Deixa eu fazer a eliminação deles Pronto, matei todos os zumbis que teve aqui Nossa, mano Agora já era, não vem mais Ó, tem bastante farm aqui, hein Vamos pegar esses farm Certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Quebrar tudo, mano Ó, não tem lá nada legal aqui Deixa eu ver se Tem nada Rapaz, será que vai ter mais nada Ih, rapaz, peraí Nada E aqui eu acho que já era, hein Deixa eu correr, bicho Cadê o Big One? Ó o Big One Deixa eu sair do mapa Então é isso, galera Uma invasão aí Bem, tipo, básica Certo? Só pra aumentar os nossos dias de perigo Serve pra esses tipos de base também, beleza? Então comentem aí O que vocês acharam Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal Um grande abraço e fui!